Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Muita gente estava pedindo séries sobre crimes reais e a Netflix foi lá e atendeu aos nossos pedidos e lança agora uma nova série, uma nova produção. A série Night Stalker. E eu te conto tudo sobre ela e livre de spoilers. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série, contando tudo sobre a nova produção Night Stalker. Se você é um fã do gênero, já deve ter visto que no catálogo da Netflix conta com diversas séries retratando crimes reais. E aqui na série Night Stalker, que numa tradução mais literal pode ser chamado de O Perseguidor da Noite, a gente vai acompanhar a história macabra de um serial killer que era bastante imprevisível. A trama da série vai contar a história do Richard Ramirez, um cara que aterrorizou os Estados Unidos lá pela década de 80 com seus crimes bastante brutais. E o que deixava tudo ainda mais complicado é que ele não tinha um padrão como os demais serial killers, o que fazia com que os seus investigadores ficassem bastante perdidos na hora de investigar seus crimes. E outro detalhe é que ele não tinha, por não ter um padrão definido, ele abatava quem aparecesse pela frente conforme seus objetivos, que depois é explicado ao longo da série. Para ele não importava se era homem, se era mulher, se era idoso, se era criança, se era rico, se era pobre. E isso fazia com que ninguém conseguisse chegar tão rapidamente a ir solucionar os seus crimes por causa desse fator de ser imprevisível. Essa é a primeira vez que a história dele é contada em uma série de TV. A história dele já foi base de uma das temporadas da série American Horror Story, mas agora é a primeira vez que a história dele está sendo contada de forma exclusiva em uma minissérie de quatro episódios. O criminoso Richard Ramirez, ele tinha a fama de perseguir de carro as suas vítimas e atacar elas durante a noite, invadindo suas casas e assassinando brutalmente. Sobreviventes dos ataques dele chegaram a falar que ele tinha afeições bastante assustadoras e falas bastante perturbadoras. Já aqui na série da Netflix, a história do assassino será contada a partir de simulações dos casos, dos assassinatos que ele foi acusado, aí também com imagens de arquivo e até com depoimentos de algumas vítimas que sobreviveram aos seus ataques. E em um determinado momento, o criminoso acabou sendo capturado pela polícia, graças a uma ação conjunta que envolveu todo um bairro de Los Angeles. E durante os seus depoimentos no julgamento, ele era bastante desrespeitoso com os familiares das suas vítimas. E mesmo assim, ele acabou sendo condenado à morte na Câmara de Gás. E no currículo criminoso, ele não contava apenas com as 13 acusações de homicídio. Também contava com 5 tentativas de homicídio, 11 casos de assédio sexual e 14 acusações de roubo. E mesmo com tudo isso, o cara acabou conquistando o coração de uma mulher chamada Doreen Lohen, uma editora de revistas que acabou se apaixonando pelo criminoso ainda durante o julgamento dele. Ela fazia parte do júri do tribunal que estava condenando o réu. E ele acabou conquistando ela de alguma forma. Para vocês terem uma ideia, quando ele foi preso e quanto aguardava a sua sentença de morte, ela costumava dar cartas para ele na prisão. Ela chegou a mandar cupcakes com o escrito Eu Te Amo em cima. E por um tempo ela acabou, ela estava sendo ignorada, mas ela não desistiu e insistiu com suas cartas até que o crush notasse ela. Posteriormente, ele acabou, acho que de tanta insistência dela, ele acabou dando uma chance para ela. E futuramente eles chegaram até a firmar um relacionamento. E antes disso, ela chegou a mandar 75 cartas em um mês para ele até que ele respondesse alguma delas. E vocês acham que toda essa história para por aí? Além de ela ter casado com ele numa cerimônia lá dentro da penitenciária onde ele estava preso, ela ainda virou a maior defensora dele. Ela ia na mídia, nos programas de TV, falava o quanto ele estava sendo perseguido enquanto ele era sensível e precisava de atenção. Toda essa história acabou gerando uma grande comoção. E uma coisa que ela conseguiu foi, cada vez mais, adiar a sentença de morte dele. Porque ela falava em programas de TV que caso ele fosse executado, ela cometeria suicídio logo em seguida. Isso acabou comovendo algumas pessoas que conseguiram jogar mais para frente ainda a condenação dele. Mas o que ninguém esperava é que o cara fosse morrer de uma forma totalmente diferente do que se esperava lá no início da condenação dele. Mas eu não vou contar como ele morreu porque vale você assistir essa série para ver toda essa trajetória, principalmente se você gosta de histórias sobre assassinos reais. A série da Netflix chega agora no dia 13 de janeiro e vai contar com 4 episódios. Você gosta de séries criminais sobre histórias de assassinos reais, serial killers reais? Então você vai gostar também dessa série da Netflix. E já aproveita e não esquece de passar nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade, nenhuma curiosidade de sua série favorita. E já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E nós vamos em breve no próximo vídeo.